Oi gente, aqui é o Tio Isma, com mais um vídeo pra você. Olha só, esta aqui é mais uma miniatura que o Tio Isma fez pra mostrar pra vocês. Olha só, é uma casinha pessoal, é uma casinha, olha só. A franja da casinha é um sobradinho, né pessoal? Na verdade é um sobradinho, não é uma casinha. Olha só, vamos mostrar aqui a lateral dela. Olha só pessoal, de pertinho, ali tem uma arinha, né? Uma sacada embutida. Olha só pessoal, olha só, que coisa mais linda esta casinha pessoal. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe, comente pessoal. Pra ajudar o canal pessoal, é isso aí pessoal. Vamos falar então sobre esta casinha. Ela é feita totalmente em MDF, né? E essa alumínio aí dourado que você está vendo, é um alumínio 2 milímetros. Olha só. E eu vou falar pra você o seguinte pessoal, você gosta de fazer artesanato? Pra você fazer esses vitrôzinhos que eu fiz aí, ó, vendo? Essa pinturinha que eu fiz aí na janela, você pode usar a caneta Posca, que era uma caneta excelente pra fazer esse trabalho aí, ó, vendo? Você faz, por exemplo, eu fiz o fundo de preto aí, ó, eu fiz o fundo, dentro de 3 segundos já secou, já fiz o risco branco por cima. Ela chama Posca. É, Posca, essa aí é a PC1M. A PC3M é um pouquinho mais grossa, essa aí já é própria, isso aí mesmo, é a PC1M. Entra na internet e pesquisa lá pra você ver. Caneta Posca, PC1M. Aí você pode fazer esse risquinho, fazer um monte de trabalho, você gosta de desenho. Essa cinta é uma caneta boa, porque ela pode escrever em artesanato em geral. Você pode trabalhar com ela em vidro, papelão, pisos, qualquer coisa ela escreve e não sai, pessoal. Ela é uma excelente caneta pra você fazer esse trabalho de artesanato. Olha só, pessoal, eu ia falar pra você o seguinte. Esse telhado aqui, é, não, é, aqui é, sabe o que é esse telhado aí, pessoal? É aquela, eu comprei uma caixinha de torrada. Aqui é o pacotinho de torrada, esse é o papelão, é um papelão, tá vendo, ó, andulado, que vai na caixinha de torrada. Aí você tá vendo aí, você pega e pinta ela. Essa cor do telhado aí é o, quase vermelho, mas não é, é o escarlate, a cor da tinta. Tá vendo, pessoal? Vamos mostrar mais o que aqui pra você. Ah, esse alumínio, esse alumínio que faz a sacadinha aí, ó, em volta aí, é um alumínio, você compra na internet. Esse aí é dois milímetros. E o que mais? Olha só. Esses palitinhos que você tá vendo aí, ó, palito de sorvete, palito de dente, da arinha, da sacadinha aí, os pelarzinhos da sacada. E olha só, pessoal, a lateral. Vamos mostrar o fundo da casa, não tem nada aqui no fundo. Olha só o fundo da casinha, ó. Vamos mostrar a frente uma vez, pessoal. Olha a lateral. Olha só, de pertinho, pessoal. Aí, um pouquinho mais de longe. Aí, vamos ver mais uma vez a sacadinha. Olha lá, pessoal. Parece de verdade o louco tio Isma. Muito bem, tio Isma. Pessoal, eu queria falar pra você, pra você que gosta de artesanato, tem uma pessoa lá no Instagram. Entra lá pra você conferir. Ela faz um trabalho especial, excelente, super excelente mesmo. Ótimo trabalho de miniaturas também, de casinha e outras coicitas mais. Ela chama Vanesca Quadros. Entra lá, pessoal. Escreve lá no Instagram, Vanesca Quadros. Aí você já vai ver logo embaixo, amor em forma de casas. É uma pessoa maravilhosa, pessoal. Veja o trabalho dessa pessoa lá e segue ela pra nós lá no Instagram, pessoal. Desde já, obrigado, pessoal. Então, pessoal, essa é mais uma miniatura do tio Isma, pessoal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Comente pra nós aí, compartilhe pra nós, pra ajudar o canal. Pessoal, foi um prazer ter você conosco aqui. Qualquer coisa que você quiser saber sobre essa miniatura, você pode me perguntar aí nos comentários. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.